E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 jogando com o TheHacka no mapa Voidthrashing. Esse é um mapa até que aparentemente rápido, tranquilo. Caramba, pera um pouco, acho que o áudio tá um pouco alto, acredito eu. Será que teve alguma falha de comunicação? É, esse áudio ele estoura de vez em quando, né? Então eu tenho que ficar regulando, então... É, acho que eu fiz o review do microfone, então ele chega a estourar, né? Isso porque o ganho do microfone ele fica bem alto. Aí tem que ficar reduzindo o volume via software. Mas, engraçado que por ser USB, ele acaba resetando essa configuração, então ele fica no máximo. Então toda vez que eu gravo vídeo, eu tenho que chegar lá manualmente, eu tenho que reduzir o ganho do microfone e ficar nessa palhaçada, né? Então eu consegui aqui resetar, né? Mais ou menos o microfone e agora eu acredito que o volume está adequado. Então o TheHacka sim não tem tanta novidade, que nem eu já comentei em outros vídeos. É simplesmente você fazer todas as construções. Geralmente eu faço três ou quatro Primal Wardens, né? Que é a produção de soldados. E eu posso falar que esse mapa até que é rápido, pois vai vir assim alguns Void Treasure. E você vai destruindo eles assim conforme vão surgindo, né? Aí outra coisa também é que o TheHacka ele já vem com todos os especiais destravado até o level 5. Então você consegue assim fazer até que tranquilamente. Ele também tem um desenvolvimento até que rápido. Então eu posso falar que é um dos personagens que talvez valha a pena você comprar. Acho que o próximo talvez assim que eu gostaria de comprar seria a Nova, que é aquele Ghost. Mas por causa dos especiais que ela tem, né? Principalmente aquele, a bomba nuclear. O segundo é aquele, o Honey Horner. Aí o terceiro talvez eu acho que seria o TheHacka. O quarto seria o Tyrus, né? Então eu estaria entre esses quatro. O quinto talvez o Alarak. O sexto talvez o Phoenix, né? Então tirando esses aí, acho que o resto não vale a pena. O resto acho que nós temos o Stukov. Temos o... Um Dark Templar que eu esqueci o nome. Esse acho que também talvez valha a pena, né? Mas eu não gostei muito. Tinha um Abator, né? Abator também achei mais ou menos. E tinha aquele Statman. Statman acho que eu... Statman e o Stukov eu achei um dos eras mais bostas, né? Mas tem gente que acaba usando ele, mas não sei, não gostei muito. Principalmente por quê? No caso do Abator você tem que ficar fazendo um monte daquelas melequinhas. E no caso do Statman você tem que ficar espalhando no mapa inteiro aqueles satélites, né? Então isso eu achei assim uma... Uma encheção de saco. E aqui surgiu um dos Void Thrasher, então a gente tem que ir lá destruir, né? Então eu vou colocar aqui as tropas, posicionar e destruir o mais rápido possível. Eu vou pegar o Te Neo. Estão vivendo Kuom. Eu peguei um Valor... Se você descobrir,پico essa特ê proteína tem muita vida. Já conheci muito claro do Zoolog wherever they are versus小ichas. ...fecho de te Senator Levi... Eles sabem que oeste é obrigado, meu peudo, gente! Apoid,eccios terríveis de enorme, eu escrevi com resumo... Ué? Cadê? Incomendante. Fique prontinho. Então eu tô até que tomando contato aqui sozinho. É, não dá pra engolir, né? Aí seria apelão demais, né? Vai conseguir aqui um outro level. Beleza. Aí eu consegui aqui, eu vou destruir alguns barques aqui do inimigo. Aí o lance é você já adiantar, né? Esse Premium Hive. E depois que você destruir, né? Os negócios, pelo menos ele já vai tá pronto. Então é só você mover eles e começar a soltar os ovos, né? Pra fazer o espião, né? Então esse é basicamente a estratégia adotada. Eu não vou avançar muito porque o próximo assim até que é um pouco forte, né? Então deixou fazer um pouco mais de tropa, fazer alguns upgrades necessários. Então... Então você vê que tem vários assim, itens assim, né? De upgrade que eles ficam travados. Então... É, dá até que uma certa curiosidade, né? Pra ver o que que tem a mais, assim, quando for masterizar, né? É lógico que... Tem alguns pontos de upgrades que você vai distribuindo conforme o seu level, né? Então... Ah, eu não sei. Eu tenho essa... Curiosidade, né? De atingir o level masterizado. Mas ficar pagando 15 pau... É... Não é um valor até que... Não é um valor alto, mas também não é um valor baixo. Os inimigos vêm para nós. Espero que vocês estão prontos para isso. Aí quem sabe, né? Tipo... Se eu começar a monetizar o canal, né? Eu comecei a gastar... Os valores que talvez venham do YouTube. Mas... Não sei. Ultimamente... O YouTube, ele tem derrubado os... As minhas visualizações. Mesmo aí eu postando vídeo todo dia, né? Então isso tem realmente desmotivado bastante. É que vem um ataque aqui, inimigo. Então deixou... Acabei engolindo aqui. Ainda assim não tem assim... Tropas assim no máximo, então... Isso acaba prejudicando um pouco. Tá vindo ataque, né? Mas... Vamos lá ajudar com o mínimo que eu tenho, né? Coletar esses Essence para fazer alguns dos Upgrades. É... Vamos atacar, né? Eu vou... Usar os Especiais. Vou usar um outro aqui. E outro aqui, né? Então já ajudar pra caramba esses Mega Especiais do... Do Derraca. Então... Você sabe... Isso não é rápido. Minions... Defendem o objetivo com suas vidas. E outra razão, né? De talvez eu não tá comprando os heróis. É que os mapas assim não tem muito. E fora que eles já são manjados. Ah, aí vocês podem falar. Então por que vocês não jogam no modo Hard? No modo Gruçal? É que o mapa em si é a mesma coisa. Tudo bem que vem... A única coisa... Que vem assim no modo Hard e no modo Brutal. É que começa a vir vários Rush, né? Então... Você tem que ficar ligado. Você tem que focar... Ah... Na parte defensiva do que... Do que no desenvolvimento da sua base. Então são algumas coisas assim que acabam atrasando muito. Mas o mapa em si, a missão em si é a mesma coisa. Então... Ah... Não sei. Acho que o Starcraft 2... A Blizzard em si, ele tem abandonado muito isso, né? Se bem que a Blizzard tem feito assim muita cagada ultimamente, né? Principalmente no... No caso daquele Warcraft Reforged, né? Que na verdade foi um... Foi um fiasco, né? Acho que eles poderiam fazer mais alguns mapas aqui. Talvez salvar um pouco o Starcraft, fazer novas expansão, né? Acho que... Esse jogo... Ainda... Eu... Ainda acho que ele tem um gráfico até que recente, né? Considerando quase... Quase acho que uns 10 anos, né? De lançamento, então... Tudo bem que a ultima expansão foi em 2016 ou 2015, se eu não me engano, mas... Eles podiam focar, né? Mais nesse jogo. É... Eu acho interessante. Vai soltar um foguinho aqui pra... Destruir os... Os... Os inimigos. Conquistar meus inimigos. Conquistar meus inimigos. Conquistar meus inimigos. Esses inimigos estão em combate. Essência... Clos... Eu... Conquistar meus inimigos. 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 Esse mapa é tranquilo, pois derrápido tanto a Zagara também, são personagens de fácil desenvolvimento. Fora que eu tô com um dinheiro assim... Sobrando, né? Ah! Olha isso... Vamos lá fazer a missão secundária Bom, não deu pra destruir, a gente vai ter que destruir ele de novo num outro ponto, então vamos lá Aí só tem mais esses últimos 4 pontos, mas isso aqui geralmente eu inverti a ordem porque Atrás desses 4 pontos tem uma base inimiga, né Então o que eu fazia, eu invadi essa parte aqui do meio Eu matava a base inimiga, mas isso aqui, qual que é a desvantagem de você inverter a ordem? A desvantagem é que você não consegue fazer a missão secundária, né, pois não dá tempo, né Então você consegue destruir toda a base, mas não consegue fazer a missão secundária, né Então, pra quem quiser também pode fazer isso, a minha estratégia, né, de em vez de você deixar isso aqui a partir do meio pro final Você destrói essa parte do meio assim, antes, né, pois você consegue destruir, né Não precisa esperar o monstro aparecer Então é uma dica, né, pra quem quiser destruir até o talo, né, a base inimiga Pode usar dessa estratégia Aí deixa eu fazer aqui um pouco mais de tropa pra finalizar bem, né, o mapa Ó, comparando as tropas, né, da Kerrigan e o meu Olha só, o meu assim tá mil a zero, né Eu tenho já ultralisks, enquanto o cara tem, ok, hidralisks e alguns ergulings Então, eu tô assim bem, bem mais à frente da Kerrigan Aí eu falei, né, que Kerrigan eu não gosto muito porque Desenvolvimento dela, assim, demora muito e tem muitos upgrades e depende muito de gás, né Então, apesar de eu ter, né, a Kerrigan no modo masterizado, eu não jogo muito Eu não gosto muito de jogar com a Kerrigan Eu tenho só que destruir esses quatro monstros, assim, é bem tranquilo Eu acho que já vai dar good game aqui Um outro foguinho aqui pra acelerar E já foi Ah, deixa eu tentar destruir Ah, não, não dá Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal